Ainda do primeiro aviário hoje, terça-feira E nossa, Itapejara, esse aviário aqui praticamente é nosso centro aqui de Itapejara Bem pertinho da cidade aqui Agora vamos ali para a segunda entrega Também aqui em Itapejara, ali perto da Barra Menego Está na Barra Grande, né? Estamos aí começando mais um vlog, que tinha na conexão, né? Vamos aí Tem ali uma galinha correndo, bem louca lá Uma galinha Vamos aqui, vamos ali Segundo alojamento aí dos bicudinhos Positivo, segunda viajada do ano E só vem aí videozeiras e trabalhos e rolo e confusão, né? Vamos aí, Piazado Você chegou agora e já deixa seu like e seu comentário aí abaixo Siga nas redes sociais Andrei Hoffman no Facebook, no Instagram China Vlogs também E vamos que vamos, aqui entrou a Draga aí o caminhão É a Draga, ó Elas marcas Vamos que vamos aí, ó Ali já começa o carçamento, ali em cima não, asfalto na verdade E daí nós já está na cidade Quer dizer, nós estamos na cidade Esse aviário aqui praticamente é na cidade, aí já começam as casas, viu? Subiu o muro, ali em cima estava asfáltico E daí já vamos lá, pô O segundo alojamento, positivo Depois de tarde, carregar ali pro tal doizinho Lá no Homem das Carnes É, lá o cara assa a carne, cada vez que tem alojamento Fui convidado já umas vezes pra comer, ó Tomar uma coca Vamos ver hoje se ele convida Ai, ai, ai Vamos que vamos, então, aí, né, piazada O show não pode parar Né Vamos arrochando aí devagarota Na trojata Tapejara do oeste É o palco Ai, ai, ai Chegou, me doeu o braço segurar o celular aí agora Fazer a esquina A esquina Aí, aí, a cidade, ó Falei? É praticamente o centro da cidade Ai, ó Com esse leixinho lá Fazendo carrega ou descarrega Com esse leixinho Top lá Vamos que vamos ali, piazada Que a pipoca tamo ali, não No segundo aviar ali Dá 20 minutos, pelo menos, daqui, ali Dá no zelindo Sechina Sequina, eu sei lá Tudo erado E o povo construindo casa, né Construindo casas E casas E casas CTG CTG aí do Itapejara Ah, não O cara deve morar por aí Só deixa o carrão encostado O caminhão encostado Foi filmar ali, tinha o cara ali Mojado Não arrisquei de jogar a câmera na cara dele Ah, vincredio Ah, vincredio Um Fulk abandonado Outro Fulk abandonado Estão abandonando os Fulk aí, né Aí, vincredio Aí, vincredio Aí, vincredio O bar vai cedo já De gente tomando cervejinha Vamos lá Não é que tá descendo aquele caminhão lá Olha lá Tem uns aviário pra lá Eu vou quebrar a esquerda aqui O caminhão parece De porco Quebrar a esquerda aqui Que eu já vou pela rota de caminhão Lá na frente eu tenho que Parece um pinteiro Sei lá o que que é Vamos por aqui Mesmo que ele lá na frente Eu já tenho que Se eu fosse ali pela avenida Eu ia ter que pegar Uma roda de caminhão Então vamos aqui Pela roda de caminhão Melhorota de caminhão Tchop Ó, vai se enfiar na minha frente O bitreinzão Aí, já uma hora dessa Eu chego num desse aí Um bitreinzão Já pensou? Eu fazendo vídeo pra vocês Num bitreinzão Num bitreco Ai, papai Ia ser top, né Ai, ai Eu vou que Eu vou aí Volver aí a salar E gostar Ai, que preguiça Daqui a pouco Eu volto com mais imagens Cinco minutos Não desce Procuro Mas não vejo Não sei se era um cargo Ou se era um costeleixo Ai, muriçoca Eu também ia atrás De uma muriçoquinha Mercedãozinho O aviado é ali, ó Depois eles matam ali Que nós vai Nós temos que ir de boa Não adianta nem podar Porque senão depois Nós temos que segurar o coitado Vai que ele embala, né Ai, ai, ai Chegando na Barra Menego Tem um aviado lá Mas não é da Vriba Que nós trabalha Não sei de quem Que é a Calafiário Chegando então Ai, pá Mais um alojamento Tranquileba Cadê o aviado de Boeba Cadê o aviado ali Ali, dá pra você ir ver Não tô saindo uma fumachinha lá Mas não dá pra você ir ver A fumachinha Eita Piorou o virido Vai, vai, vai Pode Apressado Apressado Não apressado Apressado Chegando já Estamos chegando Estamos chegando Tá ali o aviado A entrada tá ali na frente A moriçoca tá na frente Não dá pra vocês verem Vamos bater o alerta aqui Não, não é aqui na entrada Não, mas é aqui Agora eu nem sei mais Se é aqui a entrada do bagulho Não é, mas que é aqui sim Vamos entrar aqui No cara aqui Tá bom Entrar pra fazer o tardo Alojamento Então Uma vez um raçãozeiro Errou a entrada aqui Do bitruque Ficou de pendurado Porque ele tinha uma valeta Errou a entrada ali Ficou na valeta Pendurado ali Complicado essa vida, né E o mil verde Pena que não dá pra fazer Um 5x7 do mil verde Que é muito perto aqui da Do aviado, né Tá bom, pesado Então esse vídeo vai ficando por aqui Um videozinho curto Né Só pra atualizar mesmo A gente tá fazendo vídeos Aí não perdeu o costume Aí ó O aviado entra ali Tem que virar aqui A esquerda E é isso aí galera Só agradece da galera Que tá assistindo Se inscrevendo Comentando Curtindo Continuamos assim galera 2021 Tem muito pra vir Lá o cara vai abrir o portão Tá bom meu povo Então TKS E todos aí E quem não é inscrito Se inscreve Tá bom Vamos que vamos aí Vou parar de gravar Agora que vamos fazer O descarrego ali Positivo meu povo Um abraço Tsc tc Tsc tc Tsc tc Tsc tc Tsc tc